Ei, tu quer engana quem com esse papo? Esse teu rolezinho tá manjado Tá mentindo pra ela na cama Pra mim tu senta falando que ama Não vai dar trevo, eu tô ligado Tá tudo certo, pode dar errado Carga essa mina, vou pra meu plano Passa a noite navegando Eu não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho, neném Não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho, neném Não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho, neném Não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu bolinho Tá tudo certo, tá tudo certo Pega essa mina, compra meu pano Passa noite navegando Eu não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu colinho, neném Eu não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu colinho Não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu colinho, neném Eu não quero o seu mal Só te desejo bem Aqui no meu colinho, neném Passa a noite Boa noite, Zezé E aí, Ponto Seguro Que coisa boa estar aqui com vocês nessa noite linda Para curtir Vamos lá, meu cheiro de amor